Acredite em se quiser, mas a Warner não é a única que gosta de mexer nos filmes e irritar diretores por ganância. A Dona Marvel já cometeu esse erro no passado, e hoje vocês vão descobrir a história original do Homem-Formiga, dirigido por Edgar Wright. Homem-Formiga foi anunciado em 2006, e por quase uma década foi o projeto particular do diretor Edgar Wright, famoso por dirigir Scott Pilgrim, Baby Driver e outros ótimos longas, mas que no fim acabou pulando fora do projeto por diferenças criativas com o Kevin Feige, e quem depois assumiu o serviço foi o diretor Peyton Reed, que também acabou fazendo os três filmes da trilogia. Mas o filme poderia ter sido muito diferente e ter mudado o rumo do Semi que conhecemos nos dias de hoje. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Originalmente Homem-Formiga seria um filme mais realista, na pegada dos filmes da fase 1, mas ainda seria isolado. Mas após Vingadores e Era de Ultron colocarem a Marvel em outro patamar, os produtores exigiram que o roteiro do filme fosse revisado e alterado para integrar o UCM. Kevin Feige e alguns roteiristas da Marvel fizeram alterações no roteiro de Wright, e por esse motivo ele abandonou o projeto. Por não querer ser apenas um diretor contratado, e perder o controle criativo total de que lhe havia sido prometido. As diferenças mais gritantes do roteiro original com o produto final, seria pra começar que não teremos nenhuma luta do herói com o Falcão na base dos Vingadores. O Hank Pym não teria sido um cientista da SHIELD, trabalhando com Howard e Peggy Carter. Não existiria o conceito do reino quântico no filme pra explicar o desaparecimento da Janet Van Dyne, e isso já não daria completamente o plot de Ultimato, por ser um dos pilares pro roteiro do longa acontecer. Mas eu acho que as diferenças mais marcantes começariam agora. Os primeiros minutos do filme seriam Hank Pym, nos anos 60, atuando como enfermiga, e depois a gente teria um flash forward, onde chegaremos na parte onde o Scott Lang entraria em cena. O histórico criminal do Scott Lang seria bem mais levado a sério, e não haveria desculpa para os atos que ele cometeu, diferente do produto final. Muito menos ele sairia da cadeia reabilitado. Praticamente seria um filme de Heist, no estilo de 11 homens e um segredo, com tema super heróico, com todos os membros da equipe tendo seus papéis a desempenhar. Personagens que tiveram papéis estendidos, refeitos ou cortados completamente do produto final. Por exemplo, a equipe do Scott seria composta por 15 pessoas no total. O papel de Hope seria mais curto e não teria um arco tão desenvolvido, até porque o foco seria no Scott. A Janet na verdade estaria morta e não perdida no reino quântico, ou seja, não teríamos cenas dela no presente. O vilão não seria Darren Cross, ou chamem como Modok se vocês quiserem, e sim Graydon Clark, um novo personagem que faria um traje melhorado do Homem-Formiga e que não seria o Jaqueta Amarela, mas sim o Nano Guerreiro. O roteiro era tão bom que muitos elogiavam, sendo muitas vezes chamado de divertido e irreverente, um deles tendo sido o diretor dos dois primeiros Vingadores, Joss Whedon. O próprio diretor Edgar Wright dizia que o roteiro era bem mais um filme de ação e aventura, mas infelizmente, pra tristeza de muitas pessoas, esse roteiro não está disponível na internet até os dias de hoje, principalmente porque a Marvel gosta muito do sigilo envolvendo os roteiros deles. Então tudo o que podemos fazer é juntar as informações das entrevistas de Wright, de atores e membros da produção envolvidos na época e imaginar como o filme realmente seria. Acredite se quiser, mas a estrutura base do roteiro é o filme do Edgar Wright, sendo que 35% dos elementos que estavam no roteiro original foram mantidos por serem ainda reaproveitáveis. Mas também temos uma gravação teste, que foi lançada na San Diego Comic Con de 2006, dirigida também por Wright, onde víamos como seria mais ou menos a sua visão e que realmente parecia uma abordagem muito interessante. Tanto que essa cena foi mantida no filme com algumas pequenas alterações. Mas, honestamente, considerando todas as coisas e mesmo não gostando da franquia como acabou, eu acredito que foi o melhor a se fazer, visando o futuro do UCM como um todo. Podendo incluir personagens do panteão de heróis nos cinemas e algo que eu deixei de fora é que o roteiro parecia mais bobo no final das contas. Então, seria um filme feito para os verdadeiros fãs do estilo do diretor. Eu gosto de alguns de seus trabalhos e mesmo com receio, eu acredito que todos os diretores merecem uma chance de mostrar sua visão no projeto. Mas o que você achou desse vídeo? Acha que seria um filme melhor do que o dos cinemas? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like para mostrar para o YouTube que esse vídeo merece ser visto e com esse clique também você divulga o meu canal para mais pessoas. Fiquem atentos nos meus próximos vídeos e dá uma olhadinha também no meu vídeo que eu fiz o roteiro original do Esquadrão Suicida do diretor David Ayer, que foi transformado naquele Frankenstein que foi nos cinemas. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!